e aí meus amigos palmeirense vamos falar do nosso grandioso palmeiras aqui no canal verdão campeão junto com o canal verdão campeão é aqui então deixa o seu like e se inscreva no canal tamo junto e é nóis galera palmeirense é amanhã a grande decisão para o nosso grandioso palmeiras pelas quartas de finais do campeonato paulista palmeiras e ponte preta a bola rola às 18 horas na arena barueri então vamos torcer muito apoia muito acreditar muito que o palmeiras vai fazer uma grande partida e se classificar meus amigos palmeirense eu quero dar um aviso aqui para o torcedor não para o torcedor não né para os jogadores do palmeiras que eles estejam aí totalmente focado do apito final até é do apito inicial até o apito final meus amigos palmeirense porque a ponte preta não é boba é um time bom é um time que pode complicar a vida do palmeiras então palmeiras não pode entrar de salto alto pelo amor de deus eu tô achando que não vai ser um jogo fácil para o nosso grandioso palmeiras principalmente a forma que o palmeiras vem jogando nos últimos jogos meus amigos palmeirense então a gente fica preocupado mas vai acreditar muito acredito que o palmeiras ganhe a partida mas que não seja fácil meus amigos palmeirense bem que poderia ser fácil né palmeiras passar sem susto palmeiras um exemplo no primeiro tempo palmeiras já mete 2 a 0 já no começo da segunda etapa faz o terceiro e mata a partida e faz só administrar ali a partida e garanta a classificação bem que poderia ser desta forma torcedor palmeirense então a gente vai torcer vai apoiar e acreditar muito que o palmeiras vai fazer uma grande partida amanhã torcedor palmeirense galera palmeirense já saiu aí os possíveis adversários do palmeiras na copa do brasil o palmeiras está no pote 1 e vai pegar um adversário do pote 2 meus amigos palmeirense então eu vou falar aqui os principais clubes o palmeiras poderá pegar o goiás poderá pegar o vasco poderá pegar o juventude poderá pegar o esporte o crb o vitória o criciuma o sampaio correia é botafogo de são paulo tem outros clubes aqui que o brusque brusque tem outros clubes aqui que eu não sei qual é é o ipiranga meus amigos palmeirense então o nosso palmeiras o amazonas deixa eu ver outro aqui américa de natal deixa eu ver esse outro time aqui não sei o nome desse time aqui não sei o nome desse time tem alguns times aqui que eu não sei qual é pelo símbolo meus amigos palmeirense mas os principais times são esses que o palmeiras poderá pegar goiás vasco juventude esporte vitória crb criciuma botafogo de são paulo e sampaio correia e piranga brusque esses serão os possíveis adversários do palmeiras ou mais tem mais uns quatro aqui que eu não sei o nome meus amigos palmeirense então no pote 1 tá flamengo palmeiras são paulo atlético paranaense atlético mineiro gambasada fluminense grêmio fortaleza internacional bahia botafogo redbull bragantino atlético goianiense ceará e cuiabá no pote 1 meus amigos palmeirense então esses clubes que eu acabei de falar não tem possibilidade nenhuma do palmeiras pegar esses clubes meus amigos palmeirense galera palmeirense a grande notícia que eu soltei ontem é no vídeo ontem à noite que o palmeiras palmeiras projeta aí terminar dívida com a crefisa até o final do ano valor esse que já chegou aí a cento e setenta e um milhões de reais e agora só falta aí vinte e quatro milhões de reais meus amigos palmeirense e a diretoria do palmeiras promete que tá essa dívida ainda é nesta temporada meus amigos palmeirense quem vai apitar o jogo de amanhã é o gambá Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro de palmeiras e ponte preta neste sábado de olho nesse cara todo mundo sabe que ele é gambá já prejudicou muito o nosso grandioso palmeiras e a diretoria do palmeiras tem que ficar de olho nesse cara meus amigos palmeirense então deixa aí a sua opinião e já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal